O que é a liberdade? 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 Mas o que é essa liberdade? Ele não entende, ele não estava entendendo Então ele foi perguntar ao pai E o pai falou assim É algo que te deixa livre Já a mãe disse Que era A mãe falou assim para ele A mãe Essa liberdade é você estar sozinha A mãe ainda ficou mais confusa ainda Por causa da pergunta do filho Então ele ficou pensando Então deve ser muito ruim viver nessa liberdade Acho que não é bacana Para me sentir liberta Eu preciso estar só Ele ficou imaginando que ter liberdade Ela fica embaixo da terra Então ele ficou muito preocupado com isso E confuso também E ele quando tem o reino da história Ele termina Aí tem dúvida Ele não sabia o que era liberdade Mas liberdade Essa palavra Ele é de origem latina Significa liberta Isso significa independência O direito de agir E o seu livramento De acordo com a própria vontade Desde que não perjudique as outras Segundo a ética Liberdade tem relação com responsabilidade E também ter responsabilidade Então Liberdade Essa responsabilidade Seria de independência Com a capacidade que a pessoa tem O indivíduo tem o direito De obedecer sua liberdade Dentro dos seus limites E de lei respeitando o direito dos outros Então O direito da liberdade Significa Não é fazer sempre o que eu quero O que eu desejo É eu agir Da forma que eu posso Se não é prejudicar As pessoas que estão perdendo Aí a gente fala assim Liberdade não é fazer o que você quer Porque nem sempre o que eu quero O nosso querer Nos leva à libertação Às vezes a gente acha Que ter liberdade É sair fazendo tudo o que a gente deseja Mas não é Porque qualquer ação Que você pode fazer Ali Você pode estar prejudicando Quem está ao seu redor Então você tem que observar também As suas ações Para não prejudicar As pessoas que estão próximas de você E a gente vai estudar também Um pouco sobre o Sácaro O filósofo francês Ele aqui É quem vai para a gente Esse conceito de liberdade também Para ele A liberdade é uma escolha Incondicional Que o próprio homem Faz Faz Ser e de seu curto Quando julgamos O espaço do poder De força extrema Mais poderosa Do que a nossa vontade Esse tipo de julgamento É uma decisão livre Pois os homens Da circunstância Não se curvavam Nem se resignavam Então ele também Vai trazer esse conceito De liberdade para a gente Que é uma escolha da gente É o que a gente já vem dizendo Da você A gente tem a nossa escolha Mas a gente também Tem que ter noção Sobre a nossa Responsabilidade Porque a ação Que eu posso fazer Pode prejudicar Quem está próximo a mim Eu desejo Bom estudo para vocês E até a próxima aula E até a próxima aula